A queda nos preços dos combustíveis fez a prévia da inflação oficial registrar a menor taxa da história desse índice. Mas a chamada deflação não chegou aos alimentos e bebidas, segundo o IBGE, o grupo que mais pesa no orçamento das famílias. Em agosto, o IPCA 15 registrou deflação de quase 1% nos cálculos do IBGE. É a taxa mais baixa desde 1991, quando ele foi criado. A maior contribuição veio dos combustíveis. A gasolina desabou quase 17%. A queda no litro do diesel foi quase imperceptível. A conta de luz mais barata também empurrou o índice geral para baixo. Nos dois casos, resultado do corte de ICMS aprovado pelo Congresso, com apoio incisivo do Planalto. Após quatro meses seguidos de alta, as passagens aéreas trocaram de sinal e despencaram. Mas a inflação negativa não chegou nem perto do bolso das famílias mais pobres. A alimentação e bebidas, que mais pesam no orçamento das camadas mais vulneráveis, não deram trégua. Foi o grupo que mais aumentou de preço. O leite longa-vida ficou 14% mais caro. No ano, ele acumula reajuste de quase 80%. As frutas subiram pelo segundo mês seguido. Os queijos também ficaram mais salgados. Depois de passar 11 meses acima dos dois dígitos no acumulado de um ano, o índice caiu para menos de 10%. Mas quatro localidades pesquisadas pelo IBGE ainda estão acima desse nível. Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Legenda por Sônia Ruberti